Elon Musk anuncia que Twitter agora limita publicações vistas por usuários. Bilionário, dono da rede social, informou que contas verificadas podem ver até 6 mil posts por dia. Quem não paga o Twitter Blue poderá ver apenas 600. A instabilidade do Twitter neste sábado, dia 1º, foi explicada pelo dono da rede social, o bilionário Elon Musk, em anúncio feito na plataforma. O também donos da Tesla e SpaceX informou que os erros da página inicial não abrirem para os usuários é uma mudança na plataforma. Segundo Musk, a medida que limita a quantidade de publicações vistas por usuários do Twitter é uma maneira de lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema. O empresário listou quantas publicações por dia os usuários poderão ver. Contas verificadas, limite de 6 mil publicações ao dia. Contas não verificadas, 600 por dia. Novas contas não verificadas, 300 por dia. A medida, segundo Musk, é uma medida temporária de emergência. Estávamos recebendo tantos dados roubados que era um serviço degradante para usuários normais. Informou em Twitch nesta sexta-feira. Deixe um like e se inscreva no canal. Para quem está em busca de iPhone, tem link aí na descrição para vocês poderem conferir os melhores preços do Brasil para iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max. Lembrando que se você vai comprar um iPhone, tem que comprar um carregador também e o carregador sempre original. O link dele está aí na descrição.